Música TCE proíbe Suzane de firmar novos contratos com empresas terceirizadas para convocar concursados do último certame. Número de brasileiros endividados já somam mais de 61 milhões de pessoas. A pesquisa do IBGE aponta que menos de 40% dos municípios brasileiros têm acesso a saneamento básico. E mais, a Assembleia Legislativa homenageia mantenedor da Fundação Matias Macqueline, o empresário Su Unsong, com título de cidadão do Amazonas. O Aleon Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O Tribunal de Contas do Estado proibiu a Secretaria de Saúde do Amazonas de firmar novos contratos com empresas terceirizadas. A medida, segundo o órgão, é para substituir os funcionários temporários pelos concursados que prestaram o certame em 2014. O deputado José Ricardo afirmou que a medida é coerente e comemorou a decisão do TCE. A decisão do Tribunal de Contas do Estado, TCE, atende a um pedido de medida cautelar do Ministério Público de Contas, após inúmeras irregularidades dentro dos hospitais do Estado. Na Assembleia, o deputado José Ricardo falou da situação precária na área da saúde e da falta de profissionais nas unidades. O parlamentar aprovou a iniciativa do Tribunal de Contas que, dentre as determinações, exige da Secretaria de Estado de Saúde, SUSAN, a substituição de funcionários temporários pelos aprovados no certame da SUSAN de 2014 e que tem validade até 2019. Em nota, a Secretaria afirmou que já vem adotando as recomendações do TCE, no sentido de substituir a mão de obra terceirizada por servidores concursados. E disse ainda que 2.456 pessoas já tomaram posse e que continuará chamando os classificados de acordo com o planejamento do órgão. O IBGE divulgou nesta quarta-feira informações sobre as políticas de saneamento básico no país. O relatório apontou que, apesar do crescimento, menos de 40% dos municípios brasileiros têm acesso ao serviço. O estudo sobre aspectos gerais da gestão da política de saneamento básico foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística entre os meses de abril a setembro e avaliou dados desde 2011 por meio de questionar as prefeituras. O relatório apontou que 2.126 municípios têm política de saneamento básico, ainda que alguns não regulamentados por lei. O número equivale a 38,2% do total de cidades brasileiras. Mesmo assim, desde 2011, houve aumento de 10 pontos percentuais na quantidade de municípios que estão estruturando políticas para o setor, que envolve, além do abastecimento de água, o esgotamento sanitário e os manejos de águas ploviais e de resíduos sólidos. Há 18 dias das eleições, os partidos políticos já destinaram quase R$ 1,5 bilhão aos candidatos para o financiamento de campanha. Candidaturas ao cargo de deputados receberam a maior parte. Pela primeira vez, as campanhas eleitorais serão financiadas por um fundo de recursos públicos que totalizam R$ 1,7 bilhão. A nova regra veio para proibir que o financiamento das candidaturas seja patrocinado por empresas privadas. No levantamento parcial do Tribunal Superior Eleitoral, até o momento, os partidos já destinaram aos candidatos um valor de R$ 1,4 bilhão. A maior parte foi para o financiamento de campanha para o cargo de deputados, R$ 930 milhões. O MDB foi a sigla que mais destinou recursos, seguidos de IPR, PP e PSDB. Os candidatos ainda devem apresentar os números finais do financiamento gastos na campanha, até 30 dias após o fim das eleições. A Assembleia Legislativa homenageia mantenedor da Fundação Matias Macline, o empresário Sul, um tongue com o título de cidadão do Amazonas. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito à folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas O número de brasileiros endividados aumentou quase 2% de 2017 para 2018. Os dados foram levantados pelo sistema do Serasa. São mais de 61 milhões de pessoas com algum tipo de conta atrasada. O número representa 274 bilhões de reais em dívidas no país. De agosto do ano passado a agosto de 2018, o número de inadimplentes cresceu 1,82% e chegou ao número de 61,5 milhões de pessoas com algum tipo de conta em atraso. Segundo a Serasa, essas dívidas somam 274 bilhões de reais. É uma média de quatro endividamentos por CPF, totalizando mais de 4.400 reais por pessoa. As agências bancárias e as operadoras de cartão de crédito seguem com a maior participação no total das dívidas. As contas de energia elétrica, água e gás registraram a maior alta nos segmentos em agosto. Foram 12,1 pontos percentuais em relação a agosto passado. Ainda de acordo com a Serasa, os homens devem mais que as mulheres. Começou nesta semana a campanha nacional de trânsito. Com o tema Nós Somos o Trânsito, órgãos como Manaus Trans e Detran programam ações voltadas à conscientização dos condutores. Uma série de atividades educativas coordenadas pela Prefeitura de Manaus e Governo do Estado estão programadas para ocorrer até o dia 25 de setembro, em alusão à campanha nacional de trânsito. Dados do Observatório Nacional de Segurança Viária apontam que 90% dos acidentes de trânsito ocorrem por falhas humanas, como o excesso de velocidade e a falta de cinto de segurança. O número de acidentes de trânsito com vítimas fatais aumentou 8% no Amazonas entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 205 ocorrências em 2018 contra 189 em 2017. Os dados são do Detran Amazonas. Manaus Trans e Detran defendem que a promoção de ações educativas é o melhor caminho para conscientizar a população e reduzir o número de acidentes. O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira uma portaria sobre a ocupação de vagas remanescentes do FIES. São vagas abertas e que não foram ocupadas pelos estudantes e que estavam previstas para o segundo semestre deste ano. A repórter Mariana Braga tem os detalhes. Na prática, o que essa portaria define é o número de vagas que restaram do último processo seletivo para o FIES e o limite do número de vagas por curso, turno, local de ofertas e instituição de educação superior a partir da proposta de oferta de vagas dessas mesmas instituições. As universidades participantes do processo seletivo regular do FIES referente ao segundo semestre deste ano devem acessar o módulo oferta de vagas e informar nos dias 19 e 20 de setembro os cursos nos quais não houve formação de turma e a inscrição dos candidatos vai ser pelo próprio sistema de seleção do FIES. A Assembleia Legislativa homenageou na manhã de hoje o presidente da empresa Digitron, Sung Song. O empresário também é mantenedor da Fundação Matias Macqueline. A proposta foi da deputada Alessandra Campello. Nascido em 5 de fevereiro de 1962, na Coreia do Sul, Sung Song migrou para o Brasil ainda pequeno, com dois anos de idade. Hoje naturalizado brasileiro, casado e pai de três filhos, fez carreira na área de tecnologia. Em 1987, Sung Song iniciou a trajetória na Digitron, empresa que possui uma fábrica no Distrito Industrial de Manaus e gera mais de 1.300 empregos diretos. Após anos de dedicação, se tornou o presidente da empresa em 2003. A Digitron da Amazônia é a mantenedora da Fundação Matias Macqueline, instituição responsável pela qualificação profissional de jovens amazonenses por meio de cursos de ensino médio técnico. Em reconhecimento a essa trajetória, o gestor recebeu o título de cidadão do Amazonas no Parlamento Estadual. Eu fico muito agradecido e muito honrado pelo título de cidadão amazonense. Eu nunca me vi Sung Um Song, essa é a grande verdade. Sempre que quando eu olho eu não vejo Sung Um Song. O que eu vejo dentro de mim é o Raimundo Nonato. É o que me identifica. É a verdade. E esse título vem de encontro ao que eu penso, as palavras dos pronunciamentos. É exatamente isso que eu acredito. Eu acredito em capitalismo, mas não acredito em capitalismo selvagem. O capitalismo selvagem destrói o que o próprio capitalismo quer, que é o lucro. O capitalismo selvagem, no final das contas, acaba destruindo o lucro. Nós vivemos no mundo capitalista, mas não podemos esquecer o humanitarismo. A homenagem foi uma proposta da deputada Alessandra Campelo. A solenidade contou com a participação de diversos parlamentares, que destacaram a importância da Digitron na geração de empregos e da fundação Matias Macline na criação de oportunidades aos jovens de baixa renda. Se você não é capaz de soltar a sua voz, é no ar como cresce de criança. E o Alê Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. E o Alê Notícias fica por aqui. E o Alê Notícias fica por aqui. E o Alê Notícias fica por aqui. E o Alê Notícias fica por aqui.